Bem-vindas, primeiramente, ao meu canal, aqui eu faço muitas resenhas, faço resenhas da Boticário, Natura, Avon, e vou trazer também inovações para o canal agora, vou trazer várias marcas, resenhas detalhadas, sabe, verdadeiras, você sabe que eu se comprometo muito com as resenhas e com tudo que vocês querem e vocês pedem nos comentários. É, pediram desse daqui, foram, acho que, duas meninas que solicitaram a comparação desse daqui, o nude bronze e o nude beige, e eu já vim trazer pra vocês, você sabe que eu faço esforço, né, de estar vindo trazer todas as resenhas solicitadas por vocês, né? Vamos lá, esse aqui é o nude bronze, ele já tá há um tempo na Avon, né, que é essa cor aqui, ó, linda, maravilhosa. E esse é o que agora, né, foi lançado nesse mês, mesmo agora passado, foi, acho que faz uns 15 dias ou menos, olha aqui. Vamos ver na bala, ó, olha aí, na bala você verifica o quê? Que o nude bronze, ele tem um tom mais acentuado, olha lá, e o nude beige não, o nude beige já tem um tom bem diferente, olha. Vou, 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 de várias, vou focar de várias direções da câmera pra não ter erro, my friends, olha. De pertinho, ó, de meio, olha. Vocês viram a diferença, ó? Esse aqui tem um tom mais marrom amarelado. Eu acho que tinha um batom da, é que saiu de linha, da Color Trend, se eu não me engano, chamado Caputino, que sim, que parecia muito com ele, não sei se vocês lembram. Vamos lá, agora vamos ao que interessa, né, vou passar, tirei todos os resíduos com algodão aqui, né, não tem nada de resíduos, vou passar pra vocês verem. Na parte de baixo, vou passar o nude bronze. Olha que lindo, ó, e aqui vou fazer um swatch, olha. Ele é um nude, ó, bem acinzentado, my friends, bem acinzentado mesmo. E agora, vou passar o nude beige na parte de cima, olha. Olha aí, ó. Viram a diferença? Vou passar também um swatch aqui, do nude beige, aqui do lado do nude bronze, olha aqui, no swatch também dá pra ver bem, my friends, olha. Tem que tá apertando mais o nude beige, repararam? Pra ele pegar mais o nude bronze, eu apertei menos, eu passei menos. Olha aqui a diferença, o nude beige tem esse fundo, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas eu vou focar bem de vários lados da câmera, tá, ó. Desse lado aqui da câmera, ó. E desse lado aqui também, pra vocês verem. Vou vir mais pra trás, pra ver se foca de longe também. E de pertinho também, né, que é... Olha aqui, o fundo do beige tem um fundinho que é parecido com aquele batom que tinha antigamente, caputino, olha. Não é que é parecido? Vocês lembram dele? E esse não, esse o fundinho dele é mais rosado acinzentado, olha. O nude bronze, my friends. Aí tá a diferença, tá? Aí muita gente vai falar, Lene, mas é bem parecido nos lábios, ó. Mas não, ó, você vê aqui, ó, em várias direções, vou colocar aqui, ó. Você vê aqui que o nude bronze tem aquele tonzinho pro cinza, ó. E o nude beige tem aquele tonzinho de fundo caputino, que é parecido com o esmalte com o batom que já tinha aqui. Lembram? Não é idêntico, my friends, não é idêntico. Pode parecer assim, mas não é idêntico, olha. Vocês tão vendo? Aqui o nude bronze, ó. Aquele fundinho rosado acinzentado de fundo marrom, ó. E o nude beige, aquele fundinho de caputino mesmo, aquele marrom mais leite, sabe? Mais puxado pro cafezinho claro, ó. Olha aí, ó. Então, não é idêntico, tá? Vocês podem comprar sem medo, porque eu não achei, não, que é idêntico não, tá? Eles têm esse fundinho aí diferenciado. Eu gostei bastante. Esse aqui do nude beige, ó. Esse fundinho dele é lindo, marrom caputino, né? Leite. Muita gente vai enxergar ele meio leite, assim, sabe? No café com leite. E esse aqui, o nude bronze, ó. Aquele fundinho, ó. Mais rosado acinzentado. É marrom, né? Ele tem fundo, assim, uma mistura. Ele é... Vou passar mais uma camada do nude bronze, ó. Aqui, eu apertei muito o nude beige, não apertei. Tá. Viram, ó? E agora eu vou apertar bastante. Aqui não tem economia, não. E foi só aquelas youtubers que ficam passando um pinguinho pra economizar. E aí, ó. Fundinho amarelado leite caputino e fundinho acinzentadão marrom rosado de fundo. Bem no fundinho, você vê um rosado. Mas é mais o bronze mesmo. Ele tem o bronze nele, né? Como diz no de bronze. Ele tem que ter um pouquinho de bronze nele mesmo, tá? Então, essa foi a resenha, my friends. Foi a comparação das duas bombas lindas, né? Da Avon aí, que eu acho bem bonitos. E é isso aí. Vou mostrar também essa partezinha aqui, né? Pra vocês de baixo. Pra ver a diferença aqui, ó. Aqui, temos, né? Essa parte bem amarelada, conforme eu falei. Meio caputino, sabe? Que nem o antigo da Colortrend. E temos aqui esse fundão aqui, meio vinho, assim. Mais puxado pro vinho. Então, é bem diferente aqui, ó. Essa forma de demonstração do batom. Pode ver, ó. Esse é o nude bronze e esse é o nude beige. Então, é isso. Qualquer comparação, vocês já falem pra mim, tá? É que eu faço, tá bom? O nude beige e nude bronze. Nude bronze e nude beige. Beijos, fiquem com Deus, né? E olha... Ai, my friend. Só antes de me despedir. Eu tava olhando pra ver se eu achava o caputino. Pra ver se eu conseguia fazer pra vocês a comparação. Mas não achei. Eu acho que o caputino meu foi pro brejo. Acho que eu usei tudo, ó. Porque eu só tenho esses daqui, né? E eu tava vendo várias cores pra ver se tinha algum parecido com o nude beige. Mas... O único nude gold, né? Que eu já fiz a comparação pra vocês mesmo. Então, não tem, né? Então, é isso. Eu vejo todos que eu tenho aqui pra ver se vai dar certo de fazer aí essa comparação. Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus. E aguardo vocês aqui. Próximo lançamento bombástico. Vai ter muito lançamento. Não sei se vocês conhecem a marca da Abelha Rainha. É uma marca muito acessível. Baratinho mesmo. Pra quem também não tá podendo comprar os produtos que subiram da Avon da Natura. Eu acho uma boa opção a Abelha Rainha, porque eles são bem bons também os produtos. Eu tô trazendo muitos lançamentos deles aqui também, tá? Pra vocês. Aí, fica a dica aí, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Agora sim. Tchau, beijos, até outro vídeo. Olha, agora eu tô com um batom de um e um batom de outro. Vou sair assim mesmo. É nova moda agora? Vamos falar pra mim? Batom de um e batom de outro, ó. Seu batom tá estranho. Beijos, até outro vídeo. Tchau. Não esquece do like pra ajudar aí no canal, tá? Likezinho aí, tá bom? Beijos.